Olha, se você pensar bem, a gente nasce de uma bola. Depois, se alimenta numa bola. Só vive porque uma bola ilumina nosso corpo, que é todo feito de bolas. Sem falar que tudo isso acontece numa bola gigante. Sei lá. Deve ser por isso. Campeonato Caúcho 2010. A emoção vai rolar. Confira a transmissão ao vivo na RBS TV.